Aproveitando pra mostrar aqui a equipe, tá aqui na Inglaterra, né, que tá fazendo parte. Aproveitou também, né. Não tem como mostrar, né. Inglaterra. Olha só. É, lembrando que não é a prova, é uma prova internacional sub-23. E uma volta muito importante. Os grandes nomes do ciclismo mundial venceram aqui. Me lembro agora, a Moser, Francisco Moser. Obrigado.